Oi gente, tudo certinho? Graças ao nosso eterno Deus. Seja muito bem-vindos a mais uma rapidinha do nosso canal. E hoje quero falar com você que pensou em parcelar sua fatura e você parcelou e não pagou no vencimento. Será que eu posso pagar depois? Será que vai entrar juros? Será que não vai? O que é que vai acontecer? Então a gente vai explicar para você que fez o parcelamento, ligou para a central, usou uma das modalidades que todos os bancos disponibilizam através de aplicativo, da própria fatura ou ligando para a onda central do seu cartão de crédito para fazer o parcelamento e você não pagou na data do vencimento. E agora? O que é que vai acontecer? Então é sobre isso que a gente vai falar agora, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continuou com dúvidas, quer dar uma sugestão, opinião, pergunta algo, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Beleza? Mas sem demora, vamos para o que interessa. Bom gente, chegou o fechamento da sua fatura e agora prepara para fazer o pagamento. Todos já sabem, quem acompanha o canal, viu os vídeos que a gente fez e você só consegue fazer o parcelamento da sua fatura após o fechamento. A não ser que você peça uma antecipação, ligue para a central, comunique que você quer antecipar e parcelando, que alguns bancos disponibilizam dessa funcionalidade para você efetuar o pagamento parcelado ou antecipado da sua fatura, certo? Mas fechou a fatura, você foi lá, ligou para a central ou contratou pelo aplicativo, em qualquer uma das modalidades você tentou fazer o parcelamento, conseguiu fazer o parcelamento e aí chegou a data do vencimento e você não pagou. E agora, será que vai correr alguns juros para você pagar depois? Bom gente, na maioria dos bancos, quando você faz, efetua o parcelamento, você tem que pagar dentro do vencimento. Por quê? Porque daquele momento do fechamento até o vencimento, a sua fatura ainda está em um contrato em aberto. Se você não pagar no vencimento, após o vencimento, ele vai entrar com uma fatura normal. Então, é uma quebra de contrato e aí vai continuar valendo a sua fatura. A gente vai dar exemplos, como a gente faz aqui e tem costume de fazer no nosso canal. Os valores que eu vou citar agora não é valor oficial e sim uma simulação. Por exemplo, sua fatura seja R$ 1.000,00, tá? Então, pode ser qualquer outro valor. Sua fatura R$ 1.000,00. Chegou nesse momento aí, R$ 1.000,00, você quer parcelar de 10 vezes e de 100. Um exemplo, se você for pagar os R$ 100,00 após o vencimento, ele vai entrar como menor do que o valor mínimo permitido do seu cartão de crédito, da sua fatura. Então, vai ser cancelado uma quebra de contrato do parcelamento que você firmou naquele momento. A mesma coisa é se você ligar para a central, você que fala, ó, eu quero fazer o parcelamento. Vai ser 10 vezes de R$ 100,00 e R$ 0,10. Se você não pagar os R$ 0,10 desses R$ 100,00, você queria arredondar também, é quebra de contrato e vai, após o vencimento, vai mostrar lá no sistema que você pagou menor que o valor permitido do seu cartão. Então, o parcelamento de fatura, ele só vai ser mecanizado como parcelamento se você pagar o valor exato que você contratou, tanto na central, quanto no aplicativo, quanto por sua fatura, após o pagamento exato. Do segundo mês em diante, aí você pode atrasar, você pode pagar antes, você pode antecipar, então você pode fazer o que você quiser, entre aspas, você pode fazer o que você quiser na medida do possível que o cartão estabelece para você. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas não convém, não é ideal que você faça, tá? Mas existe uma necessidade, você quer pagar com atraso após o segundo mês, porque o primeiro pagamento, ele é a entrada, e é na entrada que vai mecanizar o parcelamento. Ok, então no primeiro pagamento aí, você tem que pagar o valor que você contratou dentro do fechamento ao vencimento. Após o vencimento, não é mais parcelamento, e sim renegociação. Aí você tem que ligar para a central, pedir uma renegociação de dívida, que a gente já trouxe vários vídeos aqui para o canal. Então, aí você vai fazer essa renegociação, e dentro dessa renegociação, pode ser que o seu limite, ele seja reduzido, pode ser também que o seu limite, ele tenha um bloqueio, e só vai liberar após a quitação do seu parcelamento, e aí cada banco ele usa um critério. Mas a entrada, você tem que pagar o valor exato, e não com atraso. Se você atrasou, lembre, não vai ser atraso da entrada, deram para entender? Então vai ser atraso da sua fatura total, porque no momento que você não pagou a entrada, aí o seu cartão de crédito, a fatura do seu cartão de crédito, ele vai estar com atraso em um montante. No caso, o que eu citei aqui, mil reais, então você vai estar com atraso de mil reais. E parcelamento, entrada de parcelamento, não existe atraso, tá? Então tem que pagar dentro dessa data aí que foi estabelecida. Agora sim, é algo mais perigoso, o que? Você pegar, esperar 30 dias, para quando fechar a próxima fatura, aí vai juntar o mês atual, não mais o parcelamento, porque não existe mais parcelamento dessa entrada que você atrasou, vai juntar a mensalidade desse pagamento aí, tá certo? Aí vai entrar essa dívida, esse mês, você não pagou esse cartão, essa fatura, com a próxima fatura do outro mês. Aí você vai juntar os dois, porque já automaticamente já vai vir, se você não pagou, obviamente, o mês passado, vai entrar no mês atual. E aí vai, vamos dar um exemplo, foi mil esse mês, mil no próximo mês. Aí vai juntar dois mil, mais os juros e multas, aí você consegue fazer o parcelamento após o fechamento. E aí você também tem outro prazo, de pagar dentro do fechamento, ao vencimento, tá? Então, não vai correr juros em cima da sua entrada. Então, não existe. Você não pagou a entrada, vai ser mecanizado aí como quebra de contrato, e a sua fatura vai continuar valendo oficial o valor total. Certo? Teve dúvida? Por gentileza. Deixa abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu!